Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos mais uma vez de volta com a nossa catequese, Mariana. Neste mês de Maio, temos este presente para você, para que possamos viver bem este tempo de graça, para que possamos realmente mergulhar neste tempo tão especial, este mês de Maio, o mês de Maria. Hoje é um tema muito especial, principalmente para a mulher. Porque São João Paulo II escolheu justamente um tema bem propício para as mulheres. Ele diz assim, o tema hoje é Maria e o valor da mulher. Nós vamos meditar um pouco dentro do que São João Paulo II colocou neste tema. Maria e o valor da mulher. Sabido que a doutrina mariana, amplamente desenvolvida no século passado, no século XX, e sob o aspecto teológico e espiritual, assumiu recentemente nova importância sob o aspecto sociológico e pastoral. também para a melhor compreensão do papel da mulher na comunidade cristã e na sociedade. Há muito, se há algum tempo, aliás, há séculos, séculos passados, não se via muito, não se tinha tanto espaço para a mulher, até mesmo dentro da igreja. E hoje é totalmente diferente. É isso que o Santo Padre São João Paulo II vem abordar neste tema de Maria e o valor da mulher. O Papa São João Paulo II vai colocar o seguinte, ele chama atenção às palavras dos padres conciliares, no final do concílio vaticano, já no encerramento do concílio, quando os padres dirigiram-se às mulheres com estas palavras, às mulheres do mundo inteiro, dizendo, Essa citação também João Paulo II utilizou na sua encíclica Mulheres Dignitatem. Ele assim colocou, A dignidade da mulher e a sua vocação tem assumido em anos recentes um relevo todo especial. E é verdade, é verdade que nos últimos tempos, a mulher tem conquistado espaço, em todos os âmbitos que o mundo assim contém. Claro que ainda precisa conquistar ainda muito mais, mas o que ela já vem conquistado, já tem uma grande relevância. São João Paulo II também vai colocar sobre este papel e a dignidade da mulher, que foram particularmente reivindicados, assim, no século passado, no século XX, foram reivindicados pelo movimento feminista, que quis reagir, às vezes, de forma vibrante, de formas até um tanto exageradas, contra tudo aquilo que no passado e no presente dificultou a valorização e o pleno desenvolvimento da personalidade feminina, bem como a sua participação nas múltiplas manifestações da vida social e política. O Papa também quer chamar a atenção, dentro deste tema de hoje, quer chamar a atenção a respeito de que essas instâncias, em grande parte, legítimas, que contribuíram para uma visão mais equilibrada da questão feminina no mundo contemporâneo, para, com essas instâncias, a Igreja, sobretudo em época recente, a Igreja demonstrou uma singular atenção encorajada, também pelo fato que a figura de Maria, a figura de Maria, de Nossa Senhora, se for tida à luz da sua vicissitude evangélica, constitui uma válida resposta ao desejo de emancipação da mulher. Veja que no século passado, esses movimentos buscaram emancipar, valorizar a participação da mulher. E muitas vezes de uma forma até vibrante, como São João Paulo II coloca, mas a Igreja também dá uma resposta. A Igreja apresenta para essa emancipação, para essa valorização da mulher, a Igreja apresenta a figura de Maria. Ou seja, que Maria tem muito a contribuir. Muito. Maria é a única pessoa humana, assim diz o Papa, é a única pessoa humana que realiza, de maneira eminente, o projeto de amor divino para com a humanidade. A plena da graça, aquela que trouxe ao mundo o Filho de Deus, aquela que é a Mãe de Cristo, a Mãe da Igreja, a Mãe de Deus, ela justamente traz em si o projeto do amor divino para com a humanidade. E se é para com a humanidade, evidentemente, para com as mulheres, para com os homens. Esse projeto, ele já se manifesta ali, no Antigo Testamento, com a narração da criação. É interessante como o São João Paulo II vai colocando essa narração. Ele coloca, dizendo, apresenta assim o primeiro casal, criado à imagem do próprio Deus. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher. A mulher, portanto, não menos que o homem, traz em si a semelhança com Deus. O Papa está querendo mostrar que o fato do homem ter sido criado, são duas narrações do Gênesis, no Gênesis são duas narrações da criação. Nessa narração, no capítulo 1, a primeira narração, Deus os criou, homem e mulher. Mostra que há uma igualdade assim, na dignidade, na sua dignidade. O homem é digno, Deus fez digno, a mulher também é digna, Deus a fez digna, a fez com dignidade. Vale também para ela, para a mulher, continua São João Paulo II, desde o seu aparecimento sobre a terra como resultado da obra divina, o apreço. E que apreço? Aquela apreço que nós vemos em todo o final da criação. Deus viu, Deus vendo a sua obra, considerou-a muito boa. Deus viu a sua criação e viu que era bom. Viu o homem, viu a mulher e viu assim que era bom o que ele havia feito. Segundo essa perspectiva, a diversidade entre o homem e a mulher não implica em inferioridade. É aqui, é aqui que nós encontramos podemos dizer assim a chave para combater essa disputa, vamos colocar assim, ridícula que tem entre homens e mulheres. Segundo essa perspectiva qual de que Deus criou e viu que era bom, a diversidade entre o homem e a mulher, porque há uma diversidade entre o homem e a mulher, não implica a inferioridade, um não é inferior ao outro, não implica nem a desigualdade dela, mas constitui um elemento de novidade, assim coloca São João Paulo II, um elemento de novidade que enriquece o plano divino, enriquece o plano de Deus, manifestando-se como uma coisa muito boa, a criação do homem e da mulher, a minha, a sua criação, como uma coisa muito boa estar dentro do plano de Deus. Contudo, continua São João Paulo II, o intento divino vai para além daquilo que revela o livro do Gênesis. Em Maria, em Maria com efeito, Deus fez surgir uma personalidade feminina que supera muito a condição ordinária da mulher, tal como emerge na criação de ela. É claro, Maria é única, a excelência única de Maria no mundo da graça e a sua perfeição são frutos assim de uma particular benevolência de Deus, que quer elevar todos os homens e mulheres à perfeição moral, diz o Papa de São João Paulo II, à perfeição moral e santidade próprias dos filhos adotivos de Deus. Maria é a bendita entre todas as mulheres. Com isso, São João Paulo II, ele quer colocar que nessa criação, vamos dizer assim, ordinária, fez o homem, fez a mulher, em Maria a situação ganha uma particularidade, porque ela é a toda pura, ela é a toda de Deus, ela é a plena de Deus e nela se encerra assim o plano divino, aquilo que Deus pensa do homem e da mulher vê em Maria. O tom singular feito à mãe do Senhor, não só testemunha aquilo que aqui poderia chamar a respeito de Deus, diz São João Paulo II pela mulher, mas evidencia além disso a consideração profunda que existe nos designos divinos, devido ao seu papel insubstituível na história da humanidade. é claro que como vai colocar o Santo Padre São João Paulo II, as mulheres elas têm uma necessidade de descobrir essa estima divina. Deus tem uma estima, uma consideração profunda que existe nesses designos divinos, há uma consideração profunda que ele tem pelo seu por aquilo que ele criou, pelo seu criado, pelo homem, pela mulher. E a mulher mais do que todos, ela tem assim uma necessidade de descobrir esta estima divina. É interessante isso, para tomarem cada vez mais consciência da sua elevada dignidade. interessante isso, porque é um tema interessante, um tema também às vezes até difícil de colocar, mas é de perceber como há uma certa competição entre as mulheres, de quem sabe mais, de quem é mais bonita, de quem está bem mais arrumada, se ele me olhou, se ele me nota, assim vai. A insegurança que existe em torno e não é uma coisa, vamos dizer assim, que ela busca, uma coisa consciente, é algo que vai agindo naturalmente, naturalmente aqui colocamos entre aspas, porque isso é tudo fruto desse pecado, desse pecado original, criou essa insegurança na mulher. Ela, por isso ela tem essa necessidade de descobrir, como diz o Santo Padre, o Papa São João Paulo II, essa necessidade de descobrir essa estima divina, o quanto Deus a ama, o quanto Deus deposita nela todo o amor e quando ela descobre, quando você mulher descobre isso, você deslancha no caminho da vontade de Deus. Mas, há também uma outra situação que alimentou, digamos assim, o fato das mulheres estarem nessa insegurança. Vamos olhando a história da humanidade, principalmente a história da mulher, nesses séculos e séculos que já se passaram, a gente percebe como a desvalorização dela era tamanha. Então, a pessoa que é desvalorizada, ela não cresce, ela não encontra estímulo, ela não encontra em perspectiva e assim foi o caminho da mulher. Eu estou fazendo um resumo do resumo, porque eu não vou fazer uma análise sociológica nem psicológica aqui, porque também não teria autoridade para isso, mas a gente vai percebendo que essa emancipação social que as mulheres vêm conquistando e conquistaram desde o século passado, há outros séculos elas não tinham. Não tinham direito a voto, não tinham direito a falar, não tinham direito a participar de reuniões, não tinham direito para nadar. Até mesmo no tempo de Jesus, naquele tempo, na antiga Palestina, quando eles viviam ali, até mesmo no templo havia um espaço, se você for olhar até mesmo um mapa, uma planta que vem muitas vezes na Bíblia, ali o desenho do templo, tem lá o pórtico das mulheres, onde elas ficavam ali. Não entravam, ficava, tinha um espaço delas. era realmente uma desvalorização. Então, essa situação histórica e social provocou a reação do feminismo. Foi criando, infelizmente, uma ideologia. Era caracterizada por essa falta de apreço pelo valor da mulher. Constrangida com frequência a um papel de segundo plano ou até marginalizada. E muitas vezes até colocada como objeto. E objeto de prazer, de desejos e tudo mais. Que ainda hoje, infelizmente, isso acontece. A figura de Maria, vai dizer São João Paulo II, a figura de Maria manifesta essa tal estima de Deus pela mulher, que priva de fundamento teórico qualquer forma de discriminação. Então, a figura de Maria, e Maria é o modelo da mulher. A obra admirável feita pelo Criador e Maria oferece aos homens e às mulheres a possibilidade de descobrirem dimensões antes não compreendidas suficientemente na sua condição. Olhando para a mãe do Senhor, as mulheres poderão melhor compreender a própria dignidade e a grandeza da sua missão. Maria, sim, ela é modelo para a humanidade, mas modelo para a mulher. A mulher que olha para a Maria e a tem realmente como mãe e a quer como modelo para a sua vida, ela tem, ela pode compreender melhor o seu papel, a sua missão neste mundo. pode compreender melhor o quanto o amor de Deus por ela é imenso. Mas também os homens à luz da Virgem Maria, nós, homens, à luz da Virgem Maria, poderemos ter uma visão mais completa e equilibrada da nossa identidade, da família e da sociedade. Maria é o modelo perfeito da humanidade redimida. Então, a atenta consideração da figura de Maria, tal como Nula apresenta a Sagrada Escritura, diz São João Paulo II, lida na fé pela Igreja é ainda mais necessária perante a desvalorização que por vezes lhe foi atribuída por algumas correntes, algumas ideologias feministas. A Virgem de Nazaré foi apresentada em alguns casos como símbolo da personalidade feminina encerrada no horizonte doméstico restrito e ao rosto. Às vezes uma visão até distorcida do papel de Maria. Maria, ao contrário, ela constitui o modelo do pleno desenvolvimento da vocação da mulher, tendo exercido não obstante os limites objetivos postos à sua condição social, uma influência imensa do destino da humanidade e da transformação da sociedade. Independente de como ela é, se é rica, se é pobre, se é letrada ou não é letrada, se tem curso ou não tem curso, se estudou ou não estudou, independente disso, Maria, ela torna-se para a mulher o desenvolvimento pleno da sua vocação feminina. A doutrina mariana, além disso, pode pôr em evidência os múltiplos modos, diz o São João Paulo II, com que a vida da graça promove a beleza espiritual da mulher. A doutrina mariana vai mostrando a beleza, a castidade, o belo, né, porque enquanto existe, a gente sabe que existe uma corrida desenfreada, pela beleza ou pela juventude para ficar mais jovem e faz de tudo e às vezes nós encontramos certas situações bizarras, né, que vemos por aí em busca de uma, não sei, nem como diria isso aí, em busca do corpo perfeito, da face perfeita vai se fazendo situações infelizmente bizarras. É claro, isso aí é o extremo, mas Maria se torna assim para cada um de nós e para a mulher é o modo, a forma, o modelo onde se promove a verdadeira beleza, a beleza espiritual da mulher que transborda na sua beleza física, que transborda na sua beleza social. Para terminar, São João Paulo II vai colocar o seguinte, é verdade que a perfeição da mulher tal como se realizou plenamente em Maria pode parecer à primeira vista um caso excepcional, ou seja, Maria, é Maria, é a mãe de Deus e tal, podemos pensar que não, é um caso excepcional, então, era só Maria, nós somos, quem somos nós, né, em outras palavras, né, de fato, a santidade singular, vai dizer São João Paulo II, daquela que desde o primeiro instante recebeu o privilégio da concepção virginal, foi considerada às vezes como sinal de uma distância intransponível, ou seja, ela lá e a gente aqui, só que, ao contrário, a excelsa santidade de Maria, longe de ser um obstáculo na via do seguimento do Senhor, é destinada, no designo divino, a encorajar todos nós cristãos, a abrirmos-nos ao poder santificador da graça de Deus, a santidade de Maria não é um obstáculo para nós, antes, ela é assim, um encorajamento para vivermos também aquilo ao qual ela soube muito bem viver, porque ela viveu justamente para aquele ao qual nada é impossível, amanhã nós, se Deus quiser, continuaremos ainda nesse tema, porque veremos o papel da mulher à luz de Maria, que o Senhor te abençoe e te guarde, receba a bênção do Senhor, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Shalom. Amém. 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 Amém.